Olá, meus amores! Vamos fazer manteiga vegetal? Eu botei o cabelo assim porque eu tô com calor, tá? Ignora aquele saco ali atrás, porque o Lipo ele faz Muay Thai e ele tem um saco de areia que ele fica dando murro e eu também, né? A gente começou a treinar já aqui. Então, ignora esse saco ali atrás porque eu mudei a bancada de lugar, tá? Porque aqui eu fico mais espaço do que no comer o saco. Mas vamos lá pro vídeo que é sobre manteiga vegetal. Pois é, a pessoa fez a manteiga vegetal. Eu vi no canal do Rei Juni, um beijo Juni, e eu comecei a pesquisar sobre a manteiga vegetal e resolvi fazer. O que foi que levou a minha manteiga vegetal? Ela levou manteiga de carité, óleo de mutamba, levou óleo de laburandi, óleo de coco, azeite de oliva, óleo de ricino e levou também o meu óleo de cenoura que eu fiz em casa, tá bom? No vídeo a seguir aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a manteiga vegetal, que é essa aqui. Eu acabei de tirar da geladeira, tá? Todos os benefícios de todos os óleos da minha manteiga vegetal vai estar no blog. Ó o link passando aqui. Vão lá, acesse o blog que vocês vão ver lá todo o benefício de todos os óleos que eu fiz da manteiga. A manteiga é essa aqui. Ela me rendeu dois potes. Eu ia botar no pote de maionese, mas como o Lip, ele ama a maionese, ele pega as cores dela dela sem ver o rótulo, então eu desisti de colocar no pote da maionese. E botei aqui. E ela me rendeu duas vasilhinhas. Essa aqui e mais uma, tá bom? E minha manteiga tá aqui. Eu ainda não usei ela. Eu acabei tirando a geladeira, então ela tá derretendo, tá bom? Eu vou virar assim pra vocês. Minha manteiguinha tá aqui. Tá? Ó. E vocês podem usar ela sozinha, tá? Podem usar a manteiga sozinha. Deixar aí agir no cabelo por duas horas. Ou usar durante a noite, tirar de manhã. Ou também vocês podem... É... Como é que eu posso dizer? Peraí que eu tô olhando no espelho por causa do visor na câmera. Ou também vocês podem usar ela na sua hidratação aí. Quando você for fazer a sua nutrição, vocês colocam uma colher de sopa dessa manteiga junto com sua hidratação. Que o resultado vai ser maravilhoso, tá bom? Assim que eu testar, eu vou fazer o vídeo pra vocês falando o que foi que eu achei do cabelo. Se vocês têm cabelo oleoso, eu aconselho depois de tirar a manteiga do cabelo, passar um shampoo pra tirar mais a oleosidade, porque isso aqui leva só óleo. Certo? Então, vem aí o vídeo eu seguir, mostrando como é que eu fiz a manteiga. Né? Vamos aprender. Super fácil, na batedeira, freezer, acabou, foi. Botou na garrafa e conserva na geladeira. Se o lugar que você mora for frio, você deixa em cima da bancada. Mas se for aqui, como Salvador, que é um forno, parece que o sol chegou mais perto no verão, bota na geladeira que conserva mais ainda. Então, é isso aí, meninas, que vem o tutorial da nossa manteiga vegetal. Vem! Vamos lá, meninas, começar a fazer o nosso óleo... Nosso óleo não, nossa manteiga vegetal, porque o óleo de cenoura a gente já fez, tá? Primeiramente, vocês vão precisar de um medidor, tá? Se você não tiver medidor aí, vocês podem usar ou a tampinha da vasilha, entendeu? Tá cheio de cenoura? Ou uma colher mesmo, tá bom? Então, o meu medidor tá aqui. Tá? Eu vou usar manteiga de carité, azeite de oliva extra virgem, Deixa eu ver se foca Óleo de coco, tá? Óleo de mutamba Óleo de rícino Óleo de jaborandi E o nosso óleo de cenoura aí, que eu ensinei a vocês como é que faz, tá bom? É... O óleo de cenoura foi eu que fiz, rendeu 250ml O azeite eu comprei, essa garrafa me custou 15 reais O óleo de coco É... me custou 8 reais Tá bom? Aqui tem, acho que 100ml ou é 200 O óleo de mutamba me custou 7 reais O óleo de rícino que eu comprei na farmácia foi 2,50 O óleo de jaborandi, que é esse aqui Ele me custou 7 reais O óleo de mutamba O coco de jaborandi E a manteiga de carité, que é esta aqui Tá bom, meninas? A manteiga de carité me custou 8 reais Eu comprei na loja Palmar Da calçada, próximo ao centro sul Então, vamos lá começar a nossa mistura, a nossa manteiga Bom, meus amores Minha batedeira já está aqui Minha batedeira é a véia de guerra Tá bom? E aqui eu vou usar uma colher de sopa Essa colher aqui Da manteiga de carité Pronto Já coloquei uma colher de sopa Eu usei essa daqui Da manteiga de carité Tá bom? E eu paguei 8 reais nela O meu medidor Eu vou colocar Deixa eu olhar aqui Antes de eu colocar, tá? 40 ml de cada óleo Vou começar primeiro com o azeite Eita Lilian Reis Com o azeite, tá? Mas vocês podem usar o óleo aí Que vocês tenham em casa Tá bom? Então 40 ml De azeite Óleo de jojoba Também vai 40 ml Foi, foi O óleo de coco Também O óleo de coco eu vou botar Em 60 ml Tá bom? Eu vou já gerar um pouco No óleo de coco Ó, 60 ml De óleo de coco É, vocês podem fazer qualquer óleo Mas É, tem que ter óleo de coco Nessa mistura Tá bom? O resto do óleo aí Vocês podem Fazer com o que você quiser O importante é ter óleo de coco E óleo de rícino O de mutamba 40 ml também Eu tava Maluca 40 ml Tá? Maluca Porque eu não sei o meu medidor Achei lá em cima Cheio de ampola dentro E o óleo de rícino Tá bom? Eu vou colocar 20 ml dele Como você sabe O óleo de rícino Ele é bem grosso E ele é bom Porque esse é muito Todos os benefícios De todos os óleos Que eu coloquei aqui Vai estar lá No blog Pra vocês Tá bom? Então acesse o blog Que além de eu postar Aqui no YouTube Eu também tô postando No blog Tá? E o nosso óleo de cenoura Eu vou colocar 40 ml dele também Tá, tá 40 ml de cada óleozinho Então todos os benefícios De todos os óleos Vão estar lá no blog Pra vocês É só acessar o link Que aparece aqui E vamos bater Essa mistura Pronto, meus amores Misturei a batida Tá? Eu vou bater mais um pouquinho Só até tentar dissolver A manteiga de karité Que era pra ter derretido Ela em banho-maria Antes De bater Tá bom? E vou levar ela Pro congelador Por 5 minutos Não deixe empedrar Tá? Por 5 minutos Viu que tá duro Tira Não deixe empedrar Tá? Porque senão Vai desandar tudo Então eu vou dar Mais uma batidinha Só até dissolver Mais a manteiga de karité Vou botar no meu congelador Por 5 minutos E volto com vocês Bom, meus amores Tiramos a Nossa misturinha de óleos Do congelador Como eu falei a vocês Não deixe empedrar Tá? Viu que endureceu Ó Retira E agora Vamos bater Até que ela fique Esbranquiçada E com a consistência De manteiga Bem cremosa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, meus amores, nossa mistura já tá pronta, tá? Ela fica assim, ó, tá vendo? Nessa consistência. E eu vou colocar ela agora aqui no meu potinho, tá? Pode ser pote de vidro ou esse potinho plástico. Como eu não tenho pote de vidro, eu também não quis comprar doce de leite pra tirar o pote. Então deixa quieto. Eu vou colocar no potinho e já volto com vocês. Bom, meus amores, tá aqui nossa manteiga, tá? Ela me durou, ela me rendeu dois potes desse. Antes de eu tivesse botado ela nesse pote aqui da maionese, que eu ia colocar, mas eu deixei. Antes, é, esse potinho e esse potinho aqui, tá bom? Bom, gatinhas, viram aí como é que faz a manteiga. Super simples, super fácil, né? Pra vocês. Então tá aqui minha manteiguinha, tá? Tá derretendo porque começou a chover, eu tô aqui em cima, aqui em cima, faz calor. E eu vou correr, eu vou ter que colocar na geladeira. Tá? Você pode usar ela, como eu falei, na hidratação ou pura. Vou fazer resenha dela pra vocês em breve, tá bom? Então é isso aí, meus amores, se você gostou de mais um vídeo, dá um like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E se já é inscrita, ative o sininho, certo? Pra você receber vídeo novo aí, toda mão que tiver, o YouTube lhe avisar. Então é isso aí, um beijo, um cheiro, fiquem com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.